Música É, nós estamos com um problema técnico aqui, mas nós vamos resolver já, tá pessoal? Só peço um pouquinho de paciência aí Canal Arcano Lilo, seu canal sócio-educativo de entretenimento Com o professor Maurílio, hoje com o tema Educação, EAD e pandemia Eu vou começar aqui a falar algumas coisas da pauta O Cássio tá online, ele vai ouvir E certamente ele vai comentar aí alguma coisa com a gente Eu não sei porque, eu quero ouvir a fala dele Eu acho importante a fala do Cássio aqui com a gente Mas eu não sei exatamente o que está acontecendo, né? O Luiz, como eu disse, não vai poder participar Pessoal, tô trazendo aqui algumas coisas pra gente conversar a respeito do que está acontecendo Vou falar um pouco sobre educação à distância Alguns pressupostos dessa educação à distância E vou falar como está vindo o trabalho aí agora das escolas em relação a esse problema de pandemia, né? Como as escolas estão trabalhando, como está sendo para os professores A partir de quais diretrizes que é possível se fazer esse trabalho E se é possível, né? Se fazer esse trabalho, na verdade No dia 28 de abril de 2020 O Conselho Nacional de Educação aprovou as diretrizes para as escolas durante a pandemia Então o Conselho Nacional de Educação, ele aprovou e deu algumas diretrizes Como deveria ser Quais ações poderiam ser feitas no ensino fundamental No ensino infantil, também no ensino médio, no ensino superior, enfim Então o Conselho Nacional de Educação aprovou em 26 de abril, como eu disse Um trabalho, 28 de abril aliás Um trabalho com essa educação à distância Que alguém está chamando por aí de educação remota E aí a gente, a princípio A gente começa pensando assim Poxa, mas como pode ter educação à distância Essa educação remota Que na verdade, depois eu vou explicar mais sobre isso É só uma questão de terminologia Mas redunda quase na mesma coisa Como pode ter isso na educação infantil e no ensino fundamental? Só pode, porque na LDB Só um momento, agora vamos ver se eu incluo o Cássio aqui E se adicionar Só pode, só poderá fazer essa educação à distância, sim Se aí, boa noite Cássio Boa noite Eu tive que pedir para poder entrar aí Oi? Eu tive que pedir Teve que pedir, né? Mas eu mandei o convite Eu não sei porque o seu perfil não aceitava Então, boa noite Seja bem-vindo aqui no canal Arcano Vila, tá Cássio? É uma noite É um prazer O Cássio foi meu colega de trabalho Entre os anos de 2004 e 2010 Em janeiro de 2004, janeiro de 2010 Nós trabalhamos também 2006 a 2010 Oi? 2006 a 2010 2006? Bom, você que foi nomeado, você que sabe Eu pensava que tivesse sido 2004 Mas perfeito 2006 a 2010 na Escola Polivalente, que é Xambu, né? O Cássio é professor de história Daqui a pouco eu vou falar mais biodata dele aqui Mas o Cássio é professor de história Eu tenho doutorado em educação E ele atualmente é professor na UEM Na UEMG Na Universidade Estadual de Minas Gerais E ele tá também no estágio de pós-doutoramento Já terminou o estágio de pós-doutorado? Não Terminou sábado Termina agora? Não, terminou sábado Ah, é? Parabéns Entreguei os últimos documentos hoje Oi? Entreguei os últimos documentos hoje Para conseguir assistir Ah, parabéns Então, com o estágio aí de pós-doutoramento terminado E tudo Então, ele é um acadêmico Mas hoje a gente vai falar aqui Ao grande público aqui no Facebook Estão me ouvindo bem por aí? Tá bom o áudio? Beleza Tá Então, eu já estava adiantando aqui A temática, Cássia Do Conselho Nacional de Educação Que aprovou em 28 de abril Algumas diretrizes para as escolas Durante a pandemia, né? O Conselho Nacional de Educação Só poderia aprovar essas diretrizes Porque lá na LDB É... de 96, né? A LDB 9394 de 96 Ela prevê no artigo 32, se eu não me engano O parágrafo 4º Que para a educação fundamental Para a educação básica e ensino fundamental Também poderia usar em casos emergenciais A educação à distância Tá Então, o Conselho Nacional A prova baseada na LDB Dar algumas diretrizes Como que as escolas Como que as redes de ensino Tanto pública quanto as privadas Deveriam se organizar O que tem que ter lá O mínimo, enfim Aí eu não vou ler todo o documento aqui Mas apesar dessa aprovação Do Conselho Nacional de Educação E aí eu já Eu já tenho que entrar um pouco Dentro dessa questão Da educação à distância Mesmo porque Eu tenho uma especialização Em educação à distância E a minha formação de mestrado Também inclui o uso de tecnologias Então eu não vou dizer Que eu sou contra a educação à distância Seria uma hipocrisia da minha parte Muito pelo contrário Só que a educação à distância Ela tem técnicas Tecnologias E metodologias próprias Que a gente foi implantando Aos poucos Na educação de pós-graduação Em curso superior Em 2013 Eu ajudei a implantar O campo de educação à distância Da rede ETEC Era um programa de governo federal No Instituto Federal De São Paulo São José dos Campos Lá nós fundamos Oito cursos à distância Então atendi Uma demanda Não vou entrar muito No mérito dessa questão Mas Dentro do pouco Que eu estudei Sobre o assunto Onde eu fui buscar Lá Eu Cheguei à conclusão E a gente Pensa um pouco Nesse sentido Que a educação à distância Além dela Já ser prevista Na LDB Em outros instrumentos legais Ela é Uma educação Que está Vinculada Ao perfil Do sujeito Contemporâneo Eu falo sujeito Pós-moderno Mas aí a gente vai Entrar na outra Questão de história Também Que eu não quero Muito Debater isso Hoje Conversar sobre isso Mas Tem muito a ver Com essa reestruturação Da psique humana Das formas De identidade Desse sujeito Contemporâneo Então a educação à distância Ela também Ela vem Suprir Determinadas Necessidades Não só de mercado Que eu acho Que tem muito isso E eu sei Que você vai Tratar alguma coisa Nesse sentido Mas ela Supre também As demandas Do próprio sujeito Do indivíduo Então Só que Como eu disse Para a educação superior Para cursos De pós-graduação Até para cursos técnicos Para uma coisa Que foi preparada Para fazer A educação à distância Para um projeto Político Pedagógico Para uma instituição Que foi preparada Nesse sentido É diferente Agora o que está acontecendo É um emergencial Que as redes Estão usando Sejam parando Nesse artigo 32 Parágrafo 4 Lá da LDB Que eu falei E outras Então estão criando Os reclamios Para que os alunos Recebam alguma atividade Mas aí eu falei Então Da aprovação Do Conselho Nacional De Educação Em 2000 Aliás Dia 28 de abril Deste ano Mas em contrapartida Tem o Conselho Nacional Dos Trabalhadores Em Educação Que é o CNTE Que fala Que o ensino à distância Exclui milhares De alunos E não tem Efetividade Segundo muitos Educadores Ou também Dessa forma Como está sendo Implantado Na educação Básica Como educador E como especialista Em educação À distância Eu vejo Que também Dessa forma Não está Eficaz Não tem Efetividade E além De excluir Por quê Porque aí Entram dados Por exemplo Da nossa População Eu me referindo Agora a um vídeo Do próprio Cássio O nosso amigo Aqui o Cássio Ele tem um vídeo De pandemia Em educação Com vários participantes Lá O Alessandro A professora Elaine Lá da Uni Salesiana Então esse vídeo E o André Esse vídeo Até uma referência Para mim E ali Os debatedores Afirmaram assim Entre outras coisas Falaram assim Que o direito À educação Agora vira Expectativa De direito Então durante A pandemia A gente vê também Essa retirada De direitos O direito À educação Integral Do ser humano Não um período Integral Mas o direito À educação Integral A formação Do ser humano Que é um direito Asegurado Na Constituição E vai sendo Retirado Aos poucos Aí parte De um Grande esquema Também De retirada De direitos Em todos os sentidos Inclusive Direito à educação E a precarização Do trabalho Profissional Mas tudo bem Falando sobre dados Do Brasil Mesmo Lá no artigo Do CNTE De 6 de maio Que fala Da não efetividade Da educação À distância E da exclusão Desse tipo De ensino Que vem sendo feito Durante a pandemia Aí entram Os dados Do G1 O G1 Tem um artigo Do dia 26 de maio Também Sobre A questão De que 30% Dos domicílios No Brasil Não tem acesso À internet 30% Dos domicílios No Brasil Não tem acesso À internet Então As redes de ensino De uma forma legal Já disse Amparada Até PLDB Por projetos De secretarias Estaduais Municipais As redes de ensino Inclusive As particulares Também Lançam mão Desse tipo De ensino De educação À distância De uma forma Muito Perempitória De uma forma Extemporânea De uma forma De última hora Naquela Temática De temos Que fazer Alguma coisa Que eu acho Louvável Mas não leva Em consideração Dados Como esse Por exemplo 30% Dos domicílios Nem tem acesso À internet E também Segundo A pesquisa TIC Domicílios De 2019 Do Centro Regional De Estudos Para o Desenvolvimento Da Sociedade Da Informação O CETIC Né Então 30% Não tem acesso À internet O IBGE Aponta Que 17,3% Das crianças De 0 14 anos Não tem acesso À água E 40,8% Não tem nem acesso À conexão De esgoto Então A nossa dúvida É que se Essa forma Que está sendo Implantada Agora De uma forma Emergencial Digamos assim Se essa forma Não é Tão excludente A ponto De realmente Retirar o direito À educação Que é um direito Básico E constitucional Então entre a aprovação Do CNE Do Conselho Nacional De Educação Para essa Para essa Forma Que está sendo Desenvolvido Pelos sistemas Educacionais E A carta Do CNTE Que é o Conselho Nacional De Trabalhadores De Educação Mostrando A exclusão Que esse ensino Está gerando Aparece também Um post Até que eu fiz É um artigo Do dia 1º De junho Agora Bem recente De 2020 Que está disponível No Está disponível No site APP Sindicato Que é do Conselho De Direitos Humanos Do Paraná Que pede a suspensão Do calendário escolar Então esse já é Já deu um passo À frente Ele não só Aponta A exclusão Que esse tipo De ensino Está promovendo Porque os alunos Não estão conseguindo Acompanhar Não estão conseguindo Acesso Mesmo os que Têm acesso Aqui no começo Da live Nós tivemos Um pequeno problema Técnico Para colocar Essas duas telas Então veja só Imagine os problemas Técnicos Que os alunos Os pais Devem ter Para as suas conexões Funcionarem em casa E dar certo Isto é Aqueles Que possuem A internet Como eu acabei De dizer É um dado Do Centro Regional De Estudos Para Desenvolvimento Da Sociedade Da Informação CETIC Que 30% Dos lados Não possuem internet Então vem O Conselho De Direitos Humanos No Paraná Pedindo A suspensão Do calendário Justamente Porque a EAD Na Educação Pública Não está funcionando Que está gerando Mais exclusão Entre os alunos E gerando Aí uma Também Uma problemática Com relação Aos professores Que como eu disse No começo Não sou contra O ensino à distância Para cursos superiores Cursos técnicos Cursos De graduação E pós-graduação No entanto Como eu disse A EAD Possui Técnica Tecnologia E metodologias Próprias Para as quais Os professores Da rede pública Em geral Não estão preparados E nem teriam Que estar Porque a modalidade Presencial É muito diferente Da modalidade A distância Mediada Por tecnologia Da informação E comunicação Para passar a bola Para você Então, Cássio Para você começar A se posicionar Sobre essas coisas Que eu falei Eu publiquei Um pequeno texto Tem mais perguntas Bem pequeno Eu vou falar Para vocês Está lá no blog Oliver Mático Eu intitulei Esse texto De ensino remoto Durante a crise mundial SARS-CoV Reflexão inicial Sei que é emergencial Não me furto O dever De contribuir Como professor E funcionário Público municipal Mas alguns Apontamentos Eu penso Pertinentes Até que ponto De fato Essas atividades Irão impactar Positivamente Na aprendizagem Dos alunos E não somente Para contemplar A ânsia Das redes Sistemas E legislação Educacionais Por horas Dias letivos E conteúdos Até que ponto O fator humano Alunos Professores E gestores Foram colocados Em primeiro Ou segundo Planos Durante a crise Mundial Da pandemia Isso me faz pensar Até mesmo Se o mais importante É a educação Por si só Independente De quem interage Será que A educação É uma coisa Que independe De quem Aprende E de quem Interage Ali naquele Ensino Aprendizagem A iniciativa É louvável No âmbito Do Temos que fazer Alguma coisa Mas Nessa ação Imperativa Não ocorre Uma presunção De que Os professores Os funcionários E os alunos Tenham equipamentos E conexão Suficientes E estejam aptos A trabalharem Nessa modalidade E que também Os alunos Estejam totalmente Autônomos Juntos com seus pais Responsáveis Interessados E dedicados A realizarem As atividades Bem como A interagirem Então são essas Algumas reflexões Assim que eu faço Aqui Acompanhados Desse pedido Do Conselho Permanente Dos direitos Humanos Do Paraná Para O cancelamento Do Do calendário Escolar Isso lá Naquela rede Estadual Mas que Pode abrir Caminho Para outros Pedidos De outros Conselhos De outros Estados Em relação A direitos Humanos Exclusão E direito A educação Etc Então é por aí Que eu estou pensando E queria conversar Com você Como eu disse É um grande prazer A gente Se faz Aí no debate O Cássio é um Grande debatedor Porque ele não sabe Mas hoje eu estou Trazendo ele Aqui como uma referência Em educação Não vai rolar Um debate Assim Mas mais uma conversa Para a gente Chegar a algum lugar Vamos lá Bom Boa noite Maurílio Boa noite A todos E todos Gostaria de agradecer Esse convite Para esse bate-papo De hoje Eu A gente se conhece Já faz um bom tempo Se a gente for contar Já faz uns 14 anos A gente já trabalhou De 2006 2010 Nós já nos envolvemos Em várias polêmicas Né Maurício Várias polêmicas Duras polêmicas Mas no final das contas Os nossos objetivos Sempre foram os mesmos Né É Para iniciar Essa conversa Eu acho que é importante Ressaltar Que a gente está Num momento Único da nossa história A nossa geração Ela não Ela não viveu Essa 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 experiência Que é traumática Vamos dizer assim Eu não acompanho os dados De hoje Mas provavelmente Hoje ultrapassamos A marca de 32 mil mortos Pela Covid-19 Isso pelos dados Oficiais Sem levar em consideração As As subnotificações Ou Ou As Tantas outras mortes Provocadas Pela Pelo novo Coronavírus E que Infelizmente Não entram Nas estatísticas Por falta De testagem E por Por falta De ação real Por parte Do poder público Para tentar Minimizar Essa situação Chegamos Inclusive Aqui no Brasil A mais de Meio milhão De Infectados Isso que a gente Está sabendo Pelos dados Oficiais Do governo Então De certa forma A gente está Vivendo Algo inédito Que muda Muda O mundo No qual Nós vivemos A realidade No qual Nós vivemos E Muda O trabalho Agora Das escolas Aconteceu Não me engano Desculpe Pode continuar Desculpe Muda um monte De coisa E Para nós Uma das coisas Que afeta Bastante Na sociedade É a educação Não só Os trabalhadores De educação Mas A juventude Aqueles que Estudam Nas instituições Escolares Tanto no ensino Básico Quanto no ensino Superior As suas famílias Eu acho que De certa forma Depois da Questão de saúde A questão sanitária A educação É que é uma das E junto com a questão Do trabalho A sobrevivência Material O trabalho Portidiano É o que afeta Muito as pessoas Então é um debate Inclusive polêmico Porque Inclusive a nossa função É trazer elementos Polêmicos Para a gente Poder levar a pensar Lembrar que a gente Não tem respostas Prontas E a gente também Não se diz Os donos da verdade A gente vai colocar Um outro posicionamento O próprio Maurílio Gosta de usar Esse posicionamento Contra-hegemônico Mas vamos tentar Fazer uma conversa Aqui trazendo Alguns apontamentos Que levam A uma reflexão O Maurílio Colocou uma coisa Muito importante A gente Não é que A gente é contra As novas tecnologias No campo da educação Eu acho que A gente não pode Fechar os olhos Para as inovações Tecnológicas E o quanto Elas podem ser Benéficas Para a educação Inclusive Para a democratização Da educação Para a universalização Da educação Para a expansão Da educação De fato Nós devemos Aproveitar isso O meu grande Questionamento É que Essa tecnologia Que poderia Muito beneficiar A humanidade Como um todo Dentro do Nosso modo De produção Do nosso sistema É aproveitado Para a obtenção Cada vez maior De lucro E ganhos Do capital Internacional Do grande capital Vamos dizer assim Esse é o grande problema Por que gente? Olha só Vamos fazer uma Relação agora Com a educação básica Primeiramente Depois a gente E depois a gente Entra no ensino superior O EAD Ou as novas Tecnologias digitais Internet Entre outros Seria ótimo Se Permitisse Um avanço Um avanço Maior Da educação Inclusive da educação Presencial Ou seja Um complemento A mais Do processo Educacional Mas o que a gente Observa E isso não é Agora da pandemia É anterior Esse avanço Do EAD É anterior A pandemia A gente vê A intenção De substituir A educação Presencial Para a educação A distância Isso que a gente Tem observado Com certeza O Maurílio O que é mais Que estão nos assistindo Já vem acompanhando Esse debate Há anos Fala-se De EAD De diminuição Das escolas presenciais De criação De turmas virtuais De demissão De professores Porque Você consegue Colocar muito mais Alunos Sobre a responsabilidade De menos Professores ainda Entre outras coisas Então a gente vê Assim Um avanço Nesse debate Ah, lembrando O homeschooling Inclusive Esse debate Ganhou muita força Nos últimos Três anos Não é de agora Muita gente Defendendo O uso Do homeschooling Em substituição A educação A educação Coletiva A educação Em ambiente social Agora No caso A gente tem Que levar Uma reflexão Importante O que é Educação As pessoas Imaginam O senso comum Infelizmente Imaginam Que a educação É simplesmente A transferência De informação Ou como alguns Chamam De conhecimento Passar o conhecimento Do professor Para o aluno De uma fonte Para a outra Em outras palavras A educação Se resume Ao processo De ensino A aprendizagem A transferência Do conhecimento Por parte Do professor Para o aluno E na verdade Nós precisamos Observar Que a educação Não é isso Não é transferência De conhecimento E como o Maurílio Já falou anteriormente A educação Principalmente Como responsabilidade Da educação Institucional É educação Para a formação Do ser humano Não apenas Do cidadão Aquele que vai Trabalhar Na sociedade Interagir na sociedade É a formação Do ser humano Integral E Quando se fala De levar o aluno A presença No ambiente escolar O objetivo Dessa presença Não é ele Ter apenas A relação Com o professor Para ter esse conhecimento Para construir Coletivamente Esse conhecimento Mas se interagir Com os colegas Se interagir Com outros alunos Se interagir Com outros jovens Que inclusive Tem realidades Diferentes Deles O processo De formação Do ser humano Precisa passar Por essa interação Social Essa interação Social Ela se dá Na convivência E muitas vezes Na convivência física Para todos aqueles Que estão passando Na pandemia Em isolamento Social Deve estar Entendendo bem O que eu estou falando Extremamente complicado Ficar isolada E não adianta A tecnologia Não adianta A internet WhatsApp Facebook A gente conversar Com as pessoas Mas na verdade A gente está interagindo Com uma tela De computador De celular A gente não está Interagindo com as pessoas A gente não está Entrando inclusive Em contradição Com essas pessoas E isso Imagina isso No processo de formação De um adolescente De uma criança Que não se interage Fisicamente Presencialmente Com outras pessoas Então esse é um Grande problema Que o EAD Seja em momento De pandemia Mas seja em outros momentos Como foi anteriormente Retira Essa característica Esse aspecto Fundamental Da educação presencial Isso é uma coisa Importante Que nós precisamos Ressaltar Do outro Aí já vamos entrar No período Da pandemia Mas voltando Ao conceito De educação pública Inclusive Uma grande conquista Que nós tivemos Nos últimos 30 anos A partir do processo De redemocratização No nosso país Ao fim Da ditadura Civil-militar Na década de 80 Para cá Ou pelo menos Até algum tempo Atrás Foi o Crescimento Da escola pública A expansão Da escola pública Com o objetivo De universalizar O acesso À escola pública Nós temos N problemas Com a escola pública E nós podemos Até fazer uma outra live Para discutir A qualidade Da educação pública Mas uma conquista Importante É o avanço Das possibilidades Da juventude Poder acessar a escola E a gente precisa Avançar mais Inclusive Na permanência Desse jovem na escola Só que Com a pandemia Isso causa Um problema muito grave Diante dessa correria De tentar garantir Um calendário escolar Para não haver Prejuízo Apesar que Lembrando Que o discurso Do governo Fala Ah, eu quero Levar prejuízo Aos alunos Mas na verdade Está pensando Nos prejuízos Jurídicos E legais Por parte Do compromisso Do Estado Com a educação Não é assim Tão bonzinho Estão olhando Do lado Do poder público Mas Nesse momento De pandemia Com essa correria De tentar fazer As aulas remotas A gente vai Estar vendo Que Todo aquele avanço Aquele caminhar No processo De universalização Do ensino Ele dá Longos passos Para trás Agora Só para ter uma ideia Eu sou de Minas Gerais Apesar de paulista Eu estou em Minas Gerais Já faz Bons anos Qual que é a realidade Nossa Segundo os dados De 2018 Do IDGE Em Minas Gerais Nós temos 6 milhões E meio De pessoas Sem acesso Desse número A gente já pode ter ideia De quantas famílias Quantas casas Quantos jovens Quantos estudantes Não tem acesso A uma internet Eu não estou falando Apenas de uma internet De qualidade De banda larga Estou falando De qualquer tipo De internet Qualquer tipo De acesso E isso A gente tem que ver Também as diferenças Regionais Dentro do estado Nós não podemos Por exemplo Comparar O acesso A internet No sul de Minas Com o acesso A internet No Vale do Jequitinhon No Curi Ou no norte de Minas Então As desigualdades Regionais Também se fazem Muito presentes Então Como é que a gente Consegue garantir Uma educação pública Para toda a juventude Para todos os nossos Estudantes matriculados Se a gente não tem A base material Concreta Para a gente garantir Que o aluno Tem acesso Aí Vamos analisar O que o governo De Minas Tem feito O governo De Minas Ofereceu Essas aulas Remotas Essas atividades Remotas Via aplicativo No qual a internet Já tem Já impede Acesso De milhões De jovens Milhões De estudantes Ele lançou A mão De um programa De TV Na Rede Minas Que é a TV A TV pública Aqui do estado E só que Essa TV pública Não tem acesso Em todas as cidades Cerca de dois terços De cidades Aqui de Minas Gerais Não tem acesso A Rede Minas Não chega Sinal da Rede Minas Então Outra coisa Também Que elimina A participação Dos jovens E a terceira proposta É O material impresso O material impresso As cartilhas impressas O problema É que Não tem dinheiro A Secretaria de Educação Não passou dinheiro Para as escolas Fornecer Esse material impresso As próprias escolas Com as caixas Com o dinheiro próprio Que junta ali De uma festa De uma arrecadação Tem que imprimir Para poder Conseguir distribuir Para os alunos Que não tem acesso A internet Que não tem acesso A TV A Rede Minas Só que também Não tem dinheiro Existe um problema Financeiro O Maurício Sabe muito bem Em Minas Gerais Existe um grande Problema financeiro Dependendo Nem nós Professores Trabalhadores De educação Estão recebendo Salário E E olha só Para a gente Ver como é Que é Tem que ter papelaria Vendendo as apostilas Você sabe disso, Maurício? As papelarias Vendendo as apostilas Ou seja Quebra aquela ideia De uma educação Pública Então a gente está Assim Em uma situação Bem complicada Eu estou citando Maurício Até agora Todo o prejuízo Que os estudantes Estão tendo em Minas Gerais O prejuízo Inclusive É denunciado agora Está passando Inclusive Muito na televisão Os jornais Estão denunciando Essa situação Cotidianamente Mas por causa Permita uma Interrupção Mas pode terminar Sua sentença Vai A grande questão É Quem que está Quem que Poderia Estar Não Eu vou Deixar para Próximo Próximo Mãe Eu vou falar Da questão Do trabalho Quer dizer Das empresas Que estão Lucrando com isso Mas tem falado Dos estudantes Não vou falar Dos professores Dos trabalhadores De educação Olha Nosso plano De carreira Os concursos Os editais De concurso No qual a gente Prestou Os contratos De designação Sempre colocaram Para a gente Dar aula Em ensino Presencial Na escola E em nenhum Momento Se estabeleceu EAD Ou seja Então nesse ponto Cássio Oi Permita só Uma fala Então Nesse ponto É o seguinte Eu acho que Isso é muito grave Em si Automaticamente Ocorre um desvio De função Por quê? E eu acho que Essa é a cobrança De formação De consciência Que eu queria fazer Com os professores E vou colocar Para você Para você refletir E me dizer A sua postura Isso é Uma coisa Entre vários Problemas Só relacionadas A professor É Então a primeira coisa O professor Ele tem um cargo De educação Presencial E na verdade Ele está sendo usado Para um home office Então eu vejo isso Como um certo Desvio de função Mesmo Por exemplo Eu tenho informação Nisso Eu já trabalhei Em vários projetos EAD Mas a maioria Dos professores Não tem No meu caso É exceção E deve ter Outras exceções Né Agora A minha pergunta É assim Existe Aí eu queria Uma sua opinião Porque o Cássio Ele é sindicalista Ele afastou agora Da diretoria Da subsede Do CIDUT De Caixão Eu sou de Minas Mas ele Eu trabalho Tendo todo Em torno Dessa militância Sindical Os trabalhos Acadêmicos Dele E ele é Uma pessoa Sindicalista Ele é um sindicalista Sem essência Então eu queria Sua opinião De sindicalista Nesse ponto Embora você Não está Exercendo Mandato sindical Agora É assim A EAD Home Office Eles até Deram um nome Bonitinho Que chama Ensino Remoto Isso aqui é Balela Desculpe falar Assim Mas acho que O pessoal Vai entender Aqui no Facebook É balela Ensino Remoto Na verdade Muda a terminologia Só pra dizer Que é outra coisa Mas não é É a mesma coisa Só que Precarizado É uma educação A distância Mas precária Muito mais Precária ainda Então o home office Ele sequestra O seu espaço Da sua casa Ele sequestra O seu computador Ele sequestra O seu celular E na verdade O seu celular Se a empresa Precisa Que o funcionário Tenha um celular Acho que isso é legal E assim que as indústrias As fábricas Trabalham No Vale Paraíba Eu conheço pessoas Que são Pessoas que ficam À disposição Da empresa Tem um celular Chamado Corporativo Corporativo Agora Esse celular É o meu Celular Esse aqui Que eu tô usando Aqui ó É particular Ele é privativo Ele não é um bem Público Ele jamais Não O meu ver É que a minha opinião De cidadão De profissional Da educação Mas de cidadão Ao meu ver Se a empresa Precisa Demanda Que você Tenha um home office Ou esteja de plantão Ela tem que te fornecer Obrigatoriamente Todo equipamento Inclusive Arcar com as despesas De conexão E aí eu queria ouvir Sua fala Nesse sentido E depois eu queria Retomar um ponto Que você falou Sobre a formação Do ser humano Eu quero retomar Esse ponto contigo Eu queria ouvir Sua opinião aí Então Na fala anterior Eu falei dos estudantes Mas os professores Também estão sofrendo Nesse processo Nós podemos chamar De aprofundamento Da precarização Do trabalho docente Isso tem a ver Com a precarização Internacional Do trabalho Sim Exatamente E é um fenômeno Que vem Bem A própria pandemia Tanto que Nas ciências sociais As pesquisas Estão criando Um novo Termo Ou uma nova Caracteria Uma Uma nova Categoria analítica Que é a uberização Do trabalho Que a gente pode Até comentar depois Ah sim Por exemplo A gente citou aqui A questão Que nós Professores Nós não fomos treinados Para o uso Dessas tecnologias E principalmente Não só a tecnologia Mas uma nova Essência E forma de pensar A educação Nesses novos ambientes O professor Ele não Não apenas Está preparado Para isso Mas o foco dele Nunca foi esse Esse nunca Foi o nosso foco Não é O nosso paradigma Educacional Mas Uma outra coisa Que você falou A questão do equipamento Se a gente For trabalhar Em qualquer outro Tipo de serviço Ou qualquer outra Profissão Numa empresa Ou até mesmo Um serviço público Todo equipamento É cedido pelo patrão Pelo contratante Nesse caso O que está acontecendo Não É com o seu próprio Equipamento Que o professor Está tendo que dar conta Fazendo as suas gambiarras Por exemplo Até aqui é uma gambiarra Estou com uma gambiarra Com o celular pendurado Aqui Estou com uma gambiarra Com uma luminária Para iluminar O Maurício Tem umas gambiarra Na casa dele Ou seja A gente dá conta Só que a gente está fazendo isso Espontaneamente Para fazer esse debate Não obrigado Pelos nossos patrões Não obrigado Pelo poder público Mas isso está se impondo Os professores Que já ganham pouco Já são desvalorizados Salarialmente Economicamente Ainda tem que arcar Com computadores Que funcionem Computadores Que consigam fazer Essa conexão Internet de alta velocidade Que no Brasil Não é barato Equipamentos com celulares Etc e tal Ou seja Os professores Estão tendo que Desembolsar Já a precária Condição financeira Para poder arcar Com essa situação Com essa nova Com essas aulas remotas Vamos dizer assim Outra coisa Que afeta muito A relação de trabalho O home office Esse tipo de trabalho Não tem qualquer tipo De controle de horário Isso significa o que? Enquanto que Por exemplo Vamos pegar o caso Do professor Nós temos uma carga horária Na rede básica De educação De Minas Gerais Nós temos uma carga horária De 24 horas Por semana Sendo que É 16 horas de aula Em sala de aula Administrando aulas Com os alunos E 8 horas De planejamento De elaboração De aula De estudo De conteúdo De reuniões Pedagógicas Entre outras coisas E a gente tem Esse controle Há um controle Muito lindo Quando a gente Trabalha Segundo os horários Em casa Não tem esse controle Nenhum Algumas pessoas Imaginam Que é muito mais fácil Trabalhar em casa Muito mais tranquilo Eu acho Eu vou até brincar Para nós professores Pelo menos os homens A única tranquilidade É poder ficar de cueca Trabalhar de cueca De resto A gente trabalha Muito mais Sem controle nenhum Os professores Para conseguir Postar um conteúdo Um vídeo Eles passam Um dia inteiro Para conseguir Colocar 50 minutos No ar Tem toda uma Elaboração Gravação Edição Correção De atividades Vai Volta Retorno dos alunos Aí o governo De Minas Quer que Ou pelo menos Os diretores De escola Querem fazer Com que os professores Passem número De whatsapp Os alunos Tiram dúvidas Que os alunos Têm dúvidas Têm direito De tirar dúvidas Mas vai tirar dúvidas Às 11 horas À noite À meia-noite Você trabalha Muito mais Você trabalha Muito mais Sem aumento De salário Só para Colocar o último ponto Que é o pior Também É que essa situação De ensino remoto Ele pode levar À demissão De professores Por quê? Dentro de uma lógica De mercado Dentro de uma lógica De lucro E a gente depois Vai comentar Depois sobre as empresas Com a ideia De otimizar O que acontece? Com essas tecnologias Você consegue ter Muito mais alunos Sobre a responsabilidade De menos professores E isso vai gerar Uma demissão em massa De trabalhadores De educação De professores Isso a gente Precisa salientar E ao mesmo tempo Que aumenta O desemprego Você também Diminui a massa salarial Ou seja Os salários Vão ser achatados A gente vai perder Poder de compra De salarial Ou seja Ao mesmo tempo Que os estudantes Vão ter os prejuízos Porque não vão ser Formados E preparados Para a Convivência Em sociedade Vai haver Uma precarização Uma exploração Muito maior Em relação Aos trabalhadores Com o desemprego Generalizado Entre muitos Dos nossos colegas E a gente Também Perfeito Então o professor Que se sentir Prejudicado Lesado Ele pode Recorrer ao sindicato Para Ajudar Nessas questões? Não Então Então Essa é a grande questão Como é uma Situação nova Que a gente está vivendo A gente precisa Sempre se Bolar novas Estratégias De resistência O sindicato Não é um órgão Como por exemplo Um Como é que chama Aquele Defesa do Consumidor? O Procon Procon Não é um Procon O que é um Procon? Certo Os sindicatos De trabalhadores No nosso caso Sindicato de Professores De Trabalhadores De Educação É um instrumento Coletivo Da categoria Uma categoria profissional No caso Os professores De Trabalhadores De Educação E Para isso É necessário Que esses Trabalhadores De Educação Estejam Atuando Junto ao sindicato E construir Estratégias E ações De resistência Para tentar Resistir Essa é a importância Do trabalho Sindical Que nós Estamos falando Isso Desde sempre Na nossa carreira Profissional Carlos E as pessoas Parece que não Entenderam Que ali Que é o local De resistência Que é um local Coletivo De fazer força Para garantir Direitos Que foram conquistados Ao longo de anos Que agora Assim como Como um passe De mágica São retirados E ainda aproveitando A situação de pandemia Eu queria ler Aqui para você O comentário Da nossa ex-aluna Evelyn Você lembra Da Evelyn Polivalente Ela mora No estado De São Paulo Agora Ela mandou Um comentário Aqui para nós Ela Ela comenta O seguinte Todas as famílias Estão preparadas Para aulas online É o que nós falamos 30% dos lares No Brasil Não tem nem internet Eu falei aqui 17% Não tem Acesso a água potável E 40% Não tem esgoto Então as famílias Não estão mesmo Preparadas Como a Evelyn Comenta Nem essas atividades Que estão passando Na sala do meu filho Tem crianças Que os pais São analfabetos Como essa criança Vai ter ajuda Ela põe até Uma mãozinha Assim Então Com certeza Eu queria Falar para os amigos Que estão online Aqui Que Deixe aí Suas perguntas Seus comentários Na medida do possível A gente vai apresentar Aqui também Para o vídeo Para o debate Para o Cássio A gente vai responder Perguntas E ler alguns comentários Daqueles que quiserem E depois Esse vídeo Vai estar disponível No Youtube No meu canal Certamente Vai para o canal Do Cássio também Para a gente Divulgar mais Essas ideias E juntar mais gente Para essa conversa Mas o que eu queria Nós já estamos aqui Num debate Já há alguns minutos Já temos Apesar do Do problema inicial Que nós tivemos Nós já temos 54 minutos aqui Cássio De conversa Então Descontando aí Oi? Quase uma hora É 54 minutos Mas descontando aí Aquele problema inicial Vamos dizer Que foram 45 46 minutos De conversa De fato Você falou Não, não Está indo bem É tranquilo É assim mesmo Aqui é uma conversa Já não tem limite De tempo É que depois Se a gente fizer Um vídeo Muito extenso Também Dificulta As pessoas Assistirem Mas a gente Não tem um limite Assim É mais uma questão Prática Você falou Da questão Do Eu vou dar Uma tangenciada Aqui Mas é coisa Que está refletindo Hoje Na nossa Na nossa História Você falou Da formação Do professor E na formação Do aluno A escola É importante Para formar O ser humano Né? Mas aí nós vemos Constantes ataques A humanismo Não existe mais Esse humanismo Nem a área De humanas Hoje Ela é totalmente Desprivilegiada Numa pesquisa Que eu fiz Em 2010 2011 Já vão anos Isso Eu constatei Que entre os Grandes problemas Na formação Bom Esse é um Foco de análise Não quer dizer Que esse era o maior Problema Mas eu constatei Diagnostiquei Um dos grandes problemas Em três universidades Grandes Que eu pesquisei No estado de São Paulo Todos os cursos De graduação Na área de licenciatura Retiraram a disciplina De filosofia Você acha Que essa retirada Da disciplina Da filosofia Na formação Do professor Tem de fato Um impacto Negativo E um impacto Negativo Tanto na formação Do professor Quanto Na retirada Do viés Humano Da educação Sim Para a gente Fazer esse debate A gente precisa Ter clareza também De que a educação Ela tem uma Intencionalidade Não existe essa ideia De educação isenta Ela existe Uma intencionalidade Se restringindo A educação brasileira Vamos dizer assim O período republicano Desde o final Do século XIX Até hoje Essa intencionalidade Ela sempre está De acordo Primeiro Com o período histórico Com as relações Sociais Que se estabelecem Com os embates Com determinados Grupos políticos Que representam Determinados grupos Sociais Que estão no poder Entre outras coisas E muitas vezes Um recorte Desde o período De redemocratização Na década de 80 Na década de 80 Para cá A gente Estava Principalmente nos anos 80 Houve um grande Crescimento Daquelas ideias Da vontade De avançar Com essa educação Humanizadora Com essa educação Transformadora Da realidade social Uma educação Que leve A plena democracia Da nossa sociedade E muitas das ideias Que inclusive nós E muitos outros professores Que estão nos acompanhando Foram construídas Nesse período Só que o que a gente Observa Na década de 90 O que nós vamos Observar no Brasil Um avanço Gigantesco Do neoliberalismo Não só como Projeto econômico Mas como ideologia E como cultura E dentro Da educação O neoliberalismo Ele causou Muitos impactos Entre eles A ideia De que a educação Ela precisa Formar Trabalhadores Formar Trabalhadores Altamente capacitados Que se adequem Às novas Tecnologias Para abrir Entre outras Atividades econômicas Que se inserem Na era Da informática Que saibam Operar Uma máquina Um computador No supermercado O que você está dizendo Em outras palavras Na verdade É que a educação Ela Hoje Ela é Moldada Para satisfazer Os anseios Do mercado E não do ser humano É isso Basicamente é isso Ideologicamente falando Ele cresceu muito Dos anos 90 E mesmo Nessas primeiras décadas Do século 21 Então essa ideia De formação Com interesse Do mercado Ou seja Você consegue avançar Na formação técnica Desses trabalhadores Da juventude Que vai ser trabalhador Para gerar cada vez mais Lucro Mas mais valia Ser explorada Ao mesmo tempo Você tem que formar Esse trabalhador Que não questione Esta ordem Esse sistema Que não Que passa Com que Que nem aquele filme Do Charlie Chaplin Tempos modernos Que siga Aquela cena lá De ficar apertando O parafuso Sem pensar Sobre por que Ele está apertando O parafuso E toda essa lógica E a formação Do professor Vem nessa lógica Também A formação Do professor Vem nessa lógica Agora o que eu queria Colocar aqui também Para você É o seguinte Você citou Até a entrega Da apostila Porque um dos Mecanismos Que eles estão usando Nas redes É Ah se o aluno Não pode Acessar A A T No computador No celular Não tem conexão Falaram isso Para mim também Como professor Ah se não tem conexão Então vai na escola Né Então esse ir na escola Pegar a apostila Esse que fala Ah professor Você não tem Você não tem A conexão Então você vai lá Na sala de informática Da escola Em determinado horário Para fazer essas atividades Online Então Isso As vezes Chamar professor Na escola Dá para relacionar Isso com a necropolítica Dá para invocar Um Boaventura De Souza Santos Dá para invocar O Jessé de Souza Para mostrar Que a educação Também está contribuindo Para a necropolítica Já que nós estamos Dentro de uma pandemia E eles ficam Chamando você Para sair do isolamento Vem aqui Vem aqui Não Isso é uma coisa Que por exemplo O Sindicato Denunciou E denuncia Aqui em Minas Gerais Que é a quebra Do isolamento Todas as propostas De fazer os alunos Irem na escola Pegar material Professores Irem para os laboratórios Das escolas Quebra o isolamento Quebra a lógica De tudo isso De se isolar De combater A pandemia Por meio da quarentena Isso quebra totalmente A lógica Isso na questão prática Agora na questão Da necropolítica É Bastante complicado Porque Eu vou pegar Uma fala Do Weintraub Espero que ele Caia logo Esse final Jura Jura Mas eu vou pegar Ele Numa reunião Numa reunião Com os senadores Ele Comentou De que O Enem Não tem como objetivo Resolver As injustiças Ele tem como objetivo Selecionar os melhores Primeiro Já tem coisa errada Nessa casa O Enem Inclusive Para quem viveu Inclusive É estudante Quando Lá O governo O Enem Ele veio Meio que Para tentar Comer Uma série Que existia No acesso Ao ensino Superior Primeira coisa Mas isso Demonstra Uma coisa Muito Horrível Que a gente Está vendo Até desumano E pegando um pouco Dessa necropolítica A escolha De quem vive E quem morre Isso vale Para outras coisas A escolha De quem É engraçado Às vezes Eu desconfio Até um pouco Do Facebook Também Dessas mídias Quando você falou Necropolítica Você foi cortado Que isso Vamos ter que fazer Uma reclamação Para o Zuckerberg Mas olha só Só lembrar Essa ideia Por exemplo Embutida Nessa fala Do Weintraub Tem naquela coisa Também Todo aquele Caminhar De tentativa De democratizar O acesso Ao ensino superior Ele vai se quebrando No discurso Inclusive Weintraub Apresenta um discurso Cuja lógica É Não Que os melhores Ou seja As elites econômicas E setores médios Da sociedade Que tem acesso À internet É um cabedal Cultural Já em casa Vão ter Vantagens Privilégios Para poder conseguir Acessar o ensino superior E aqueles Que não Que não tem acesso Que a grande maioria Da sociedade Lamenta-se Ou usando a frase Do nosso presidente E daí Eu não posso fazer milagre Então é Isso que é Um pouco Essa questão Isso refletir Inclusive Numa peça Publicitária Do próprio MEC Falando que os alunos Se viram em casa Aí mostra Menininhos Branquinhos Com condições Sociais Muito bem Com iPhone Com computador Com câmeras Etc E tal E Enquanto isso A grande maioria Da população Está sendo Excluída disso Ou seja A própria lógica Do caso Já há Um Vamos dizer assim Uma Um apartaide Educacional E de certa forma Intencional A exclusão A exclusão É proposital Mesmo Então tem tudo A ver com a Necropolítica Não Só que não é Uma coisa simples Por exemplo Não é um tipo Pink O cérebro Pensando de madrugada Olha o que a gente Vai fazer Para poder Provocar isso Não Mas existe Toda uma lógica Que vai entrando Um contexto Exatamente isso Está vindo junto Com o sócio histórico Mas vamos retomar Algumas coisas Aqui Para a gente Divagou um pouco Em outros assuntos Que tangenciam Educação E Educação à distância E pandemia Mas vamos retomar Algumas coisas Aqui Para a gente E amarrando O nosso ponto Final Lá Eu Fiz um post Esses dias Foi esse mesmo Sobre os direitos Humanos Depois eu queria Que você voltasse Então Como ficaria Ao seu ver Eu não vi Se teve uma resposta Já ou não Não acompanhei Mas ao seu ver Como ficaria Esse pedido Do conselho Permanente De direitos Humanos Do estado Do Paraná Que pede O cancelamento A suspensão Do calendário Escolar Esse ano Em função Dos excluídos E isso Está ligado Também Ao que o Conselho Nacional Dos Trabalhadores De Educação Fala Que Essa EAD Emergencial Ou esse ensino Remoto Como eles gostam Bonitinho de chamar É a mesma coisa Está causando Mais exclusão Ainda Então eu queria Que você falasse Como ficaria Esse pedido Dos direitos Humanos Lá E essa manifestação Da CNTE E também Assim Que alguns Nesse post Que eu fiz Direitos Humanos Uma professora Comentou o seguinte Ah mas o salário Você está aposentado Então no meu entendimento E aí é uma questão Também Trabalhista Que já que é pandemia Você então Tem o salário Mantido Pelo sistema Bom em Minas Nem está pagando Direito o salário Paga com quase Um mês de atraso Mas Como é pandemia Então os patrões Eles têm Essa Obrigação De manter o salário Então a professora Não precisaria Estar teoricamente Ela não precisaria Estar preocupada Com o seu salário Neste ponto Né Agora Uma coisa É você convocar Um administrador De empresa Um administrador Para trabalhar Home office Ou Um contador Para trabalhar Home office Outra coisa É o professor As pessoas ainda Apenas prefeituras Onde não tem O plano de carnes E salários Do professor Né Que seria O plano de carreiras Do professor Ou o estatuto Do magistério Em algumas prefeituras Vai só pelo estatuto Do funcionalismo Ou só tem O plano de carreiras Do funcionalismo Que acaba Abarcando o professor Mas a condição De trabalho O sistema O ritmo De trabalho A interação Que é necessária Entre professor Aluno No processo Ensino Aprendizagem Então tudo isso São coisas Muito Particulares Próprias Do trabalho Docente Não é Não tem um padrão De comparação Como Ah não O contador Foi convocado Para home office Então vamos convocar O professor também Não é assim Que funciona Né Mas eu queria Que você voltasse Então nesse pedido Da CNTE E nesse pedido Aí do Do conselho Lá do Paraná Dos direitos humanos O que você me disse? Eu vou Eu vou comentar isso Só me lembro Para depois comentar Em relação a Os interesses De mercado Da educação Ah sim Vamos voltar Em relação A questão Do Do trabalho docente Do posicionamento Da CNTE E posicionamento Da Dessa comissão De direitos humanos Lá no Paraná É Só perguntar Para os pais Como é Se eles estão Aguentando Ou não estão Aguentando mais Os filhos em casa Eles estão Torcendo para voltar A escola Presencial Isso já demonstra Uma coisa Trabalho do professor Não é brincadeira É um trabalho Profissional É um tipo De profissão Específica E que deveria Inclusive Ser valorizada E professor Não cuida De uma Duas Três Crianças Trabalha Com centenas De jovens Crianças E jovens Isso é uma coisa Do ponto de vista Das entidades Sindicais A gente tem Uma preocupação Muito grande Em relação A qualidade Do ensino É assim E já está Mais que comprovado Muitos professores Que estão nos assistindo Aqui demonstram Que a qualidade É péssima O que parece É que a intenção Do poder público Dos governos Seja das prefeituras Do governo Dos estados Até mesmo Do governo federal É empurrar Para a barriga Uma situação Para dizer Que está fazendo Alguma coisa Justificar Determinados Gastos Ou investimentos Mas assim De forma alguma Querem garantir A qualidade Do ensino Que já era pouco No período anterior Vai piorar cada vez mais Então assim É uma denúncia Importante Que nós precisamos ver Esse modelo educacional Empurrado com a barriga E que está relacionado Com a questão Dos interesses De mercado Não garante Educação de qualidade E assim É só para contar Dados Que foi cumprida A carga horária Vamos dizer assim É tão absurda A situação Que tem algumas redes Que viram O absurdo Que está a situação E que não Decidiram Não contar Com carga horária Porque o negócio Está feio demais Eles viram Na prática Que as tentativas De aula remota Está sendo Está sendo Agora Esse posicionamento Da Comissão De Direitos Humanos Do Paraná Pedindo Ou solicitando A suspensão Do ano letivo Eu não Não vou Questionar O pedido Da comissão Mas assim Eu gostaria De trazer Algumas reflexões Que nos Preocupam muito Do ponto de vista Do trabalhador Que não afeta Tanto O professor efetivo O professor efetivo Está lá Tem Determinados Até O momento Tem algumas garantias De proteção Ao emprego Mas a nossa Grande preocupação São os contratados Em Minas Gerais Nós chamamos De designados Em outros estados Em outras redes Tem outros temas Contratados Isso Salve Salve Tecnologia Faz parte Tinha que ter O Jansen O Jansen Ficou aí O Jansen É heróis da resistência Se Já temos Essa dificuldade Imagina Para dar aula Tá Então retoma Aí o seu pensamento Para a gente Concluindo Mesmo Nós já temos Tentou Se perdeu Natural Também Que isso Aconteça Mas eu acho Que é Reforçar Alguns Professores Assim Com essa EAD Emergencial Então você acredita Que Isso Incentiva O O Homeschooling E ao mesmo tempo Esse vai gerando Mais distanciamento Entre as pessoas Entre Os seres humanos Entre o professor E o aluno O processo Ensino Aprendizagem Totalmente Prejudicado Agora Agora tem a questão Eu acho que a Realidade concreta Da pandemia Prova que o Homeschooling Não funciona Que os pais Bom Sim Agora Também Existe a questão Seguinte Com essa pandemia Foram várias coisas Que estão acontecendo A gente não consegue Nem pesar direito Quantas coisas Mas com essa pandemia Aí Nós temos Uma Uma Um fato Que aconteceu Muito claro É que o Zoom Por exemplo Enriqueceu milhões O Zoom Enriqueceu milhões Nós temos Já Dentro do Google É o Google Sala de aula Que muitas escolas Estão usando E tal Mas o Google Também é uma empresa Privata É uma empresa Particular também E ainda tem As outras Empresas Fornecedoras De material Que disputam Licitação Ou por não ser Uma Ou por não ser Uma coisa Que hoje Com a pandemia Você pode Abrir mão Da licitação Então Essa questão Dos interesses Das empresas Então acho que Seria para você Comentar aí Para a gente Fazer um encerramento Então da conversa Isso Essa mercantilização Da educação Ela é anterior Desde a década De 90 A gente vê Um avanço Da educação privada Não apenas Na oferta Da educação Privada Em si Mas Esse avanço Privatista Mercadológico No ensino Público Na educação Pública Também Por meio De venda De pacotes Para as redes Municipais Redes Estaduais Venda De material Didático Venda De formação Continuada E treinamento De profissionais Ou seja Cursos Congresso Eu lembro Eu acho que você Até Já foi testemunha Disso De Essas empresas Que a gente Não sabe De onde vem Até um tempo Atrás Ia para Cidades do Interior Ia para Caxambu Fazia acordo Com a Secretaria Municipal De educação Pegava Assinava um acordo Assim De milhares De milhares De reais Para fazer Um congresso Educacional E assim Os professores Não pagavam nada Mas a Secretaria De Educação Gastava uma fortuna Com esses eventos Ou seja Tem todo um avanço Por parte das Empresas Educacionais Em cima Da educação Pública E muitas Dessas empresas Elas são Transvestidas De fundações Tanto que nós Temos a Fundação Lema Fundação Itaú Fundação Aiton Senna Fundação Caralho Desculpa a expressão Mas E que Nesse momento De pandemia Se aproveitam Da situação Como por exemplo As licitações Ou a não necessidade De licitação Etc E tal Essas empresas Se vendem Como se fosse Está fazendo um grande favor Um serviço social Mas na verdade Estão visando lucro Só para a gente Ter uma ideia Caso de Minas Gerais Vamos pegar Um exemplo de Minas Eu não sei os outros estados Você pode falar De São Paulo Vamos pegar o caso de Minas Minas Gerais Tem duas universidades Estaduais A UENG A Universidade do Estado De Minas Gerais E a Unimontes E Sem falar das estaduais Que são ligadas Diretamente Ao governo De Minas Nós temos Uma porrada De universidades federais Minas Gerais É o estado Que tem mais Universidades federais O Maurício Conhece muito Dessas universidades Aqui Então Do ponto de vista Acadêmico Minas Gerais Estava toda Instrumentalizada Se desejasse Para pensar E elaborar O ensino remoto Estão percebendo Que é toda essa possibilidade A gente Ao analisarmos E o ensino remoto Que se colocou Na prática Não teve Nenhuma Participação Das universidades Públicas Os seus departamentos De educação Os seus departamentos De licenciatura Os seus cursos Das áreas Específicas Que estão Trabalhadas Na escola Não houve Nenhuma Consulta Quando você Fez o convite Quando eu estou Afastado Já faz uns Dois, três meses Dois meses Da rede básica Eu não tive Acesso específico Ao chamado PET Programa de Educação Tutorada Mas Quando você fez O convite Essa semana Para participar Dessa conversa Eu fui Consultar o material O guia Do professor O conteúdo O material De conteúdo Do terceiro ano Do ensino médio Por incrível que pareça Eu não consegui Achar a fonte Eu não consegui Achar referências Eu não consegui Achar quem Produziu O material Logo que a gente Consegue ver Algumas evidências De algumas coisas Como por exemplo Tem o material Do terceiro ano Do ensino médio Assim O conteúdo São links Espalhados Assim Pegos Do Google Sabe Um do InfoScore Outro do Wikipedia Outro sei lá De onde Outro de um blog Sei lá Do que Assim Espalhar Assim Coisa que um aluno Nosso faz Que é fazer uma pesquisa No Google Juntar um monte De link Aliás Eu pergunto uma coisa Fazendo um pequeno Um pequeno parêntese Tem como Clicar link Numa postila No papel Eu ainda Queria ver Se é possível Clicar papel Para entrar no link Alô Não, não Não é possível Não é possível A sua imagem Travou Mas só Continua O seu aluno Voltou Então A sua imagem Tinha travado também Mas continuando Nem lembro Aí a gente vai ver Nas conversas Que a gente consegue Ter contato Com Belo Horizonte Com os contatos Que a gente tem Dentro da Secretaria De Educação Órgão Central Nas superintendências A gente vê empresas Por detrás disso Entre elas A Fundação Lema É Ou seja Resumindo Ou sintetizando As empresas O mercado Ligados ao setor De educação Estão se aproveitando Da pandemia Para ganhar Rios de dinheiro Mesmo numa situação Financeira péssima Que a gente tem Viu professores Da rede básica Estadual de Minas Gerais Que tem O salário ameaçado De não ser pago Os designados Serem demitidos Rios desse dinheiro Está indo Para essas Empresas Transvestidas De fundação Não é à toa Que a secretária De educação A Júlia Santana Que Mesmo antes Da pandemia Já falava Muito dessa Associação Com essas Empresas Ou Dando esse sentido Mercadológico A educação pública Daquilo de Minas Gerais Essa visão Empresarial Não é à toa Não é à toa Que nesse Acho que foi Umas duas semanas Atrás A Júlia Participou De um evento Da Fundação Leman Ou seja Olha o nível No qual a gente está E volto a dizer O Estado de Minas Gerais Tem uma profusão De universidades públicas Universidades estaduais Universidades federais Com todo o cabedal Teórico e prático E todo o acúmulo No debate Da formulação De políticas públicas E educacionais E de elaborações E de Concepções pedagógicas Para trabalhar Nesses conteúdos De ensino remoto E não Foi consultado Em nenhum momento Eu tive uma reunião Na unidade Eu perguntei Para a diretora Para a diretora Levar para o conselho Universitário Se houve alguma consulta Ao UENG E não houve É Sobre isso Por exemplo Vou pegar o caso Só da língua portuguesa Nós trabalhamos muito Hoje em dia Com a abordagem De gêneros Os gêneros textuais Uma das pessoas Mais Experts Em teoria de gênero Está lotada Na Universidade de Itaubaté Que a doutora Maria Aparecida Maria Lopes Rossi É referência No Brasil Em termos de Sequências didáticas Para abordagem De gênero Em língua portuguesa No entanto Ela Ela deu As pesquisas Ela deu O material Que ela produziu Durante a pesquisa Para dentro Da rede pública Municipal de educação No entanto A rede pública Contratou A apostila Não usou O material Que ela produziu Em pesquisa Científica E privilegiou O uso De uma apostila Na época Que era Muito mal feita Era péssima E que Fazia Essa abordagem De gênero Mas nem Com um terço Da qualidade Do que já Tinha sido Produzido Em pesquisa Científica Dentro do Itaú Tem um outro Caso Também Que eu vivenciei Aí já Com relação A educação A distância É o caso Do Teleduque O Teleduque É uma Plataforma De educação A distância Um AVA Um ambiente Virtual De aprendizagem Ele era Ele foi Produzido Pelo Nied Nied De Campinas Da Unicamp Foi produzido Dentro da Unicamp Esse Teleduque Algumas Universidades Públicas Usavam Era o caso Por exemplo Da Universidade De Itajubá Na época Eu fiz um curso Lá De Design Instrucional Mas depois Eu fui Até num debate Uma época No Departamento De Letras Lá da Unicamp Eu questionei Isso Com algumas Pessoas Eles disseram Não Isso é Não De fato Independe A plataforma Que você está usando Não estou falando De uma fetichização Do Teleduque Ou de qualquer Ambiente virtual Que seja Mas o fato É que foi empenhado Na pesquisa E na confecção Do Teleduque Como ambiente virtual De aprendizagem Uma verba Pública E depois Eles começaram A usar O Mudo Que é um Ambiente virtual Estrangeiro Quer dizer Nós temos Tecnologia Aqui Mas muitas Vezes Privilegios Empresa De fora Empresa Particular Para Fazer o que Uma espécie De evasão De divisas Quer dizer Transferência De Erário Público Para dentro Da empresa Particular E isso aí Já vem Amparado Por lobbies Políticos E etc Eu não vou Entrar na questão Para evitar Qualquer processo Judicial Mas Essas empresas Tem um lobby Gigantesco Dentro do aparato De estado Então É complicado É isso Para a gente Falar Vamos pensar Então Na nossa Temática Que seria Educação Você falou Inclusive De concepção De educação Educação Para a formação Do ser humano Educação E aí demanda Esse processo Ensino-aprendizagem Interação direta Professor-aluno Que também É possível Na EAD Mas na EAD Que é planejada Numa educação A distância Voltada Para aquelas Camadas De pós De graduação Como eu falei Mais para curso superior Ou para curso técnico Mas com um projeto político Pedagógico Voltado para isso E essa EAD Durante a pandemia Então Que eles deram Até o nome De ensino remoto O que você apontaria Acho que a gente Também não é obrigado A dar soluções Porque quem tem Que dar solução É o gestor Da coisa pública Nós somos gestor Da nossa vida Privada Nós somos funcionários Mas Enfim O que você apontaria Então Como caminho Para os professores Que estão dando Um tiro no pé Eu estou para escrever Dois artigos Em forma de ensaio Não vai ser um artigo científico Mas um ensaio Um sobre o fim da escola Eu já estou tratando Nesses termos O fim da escola E o outro é Quando existiam professores O professor Dentro dessa Forma de trabalho Ele está Acuado Porque É uma forma De coação Dizer para você Se você não fizesse Fique sem salário Vai lá Cumpre lá O home office Se não Te tira o salário Então é uma forma De coação É uma forma De coação E de assédio Moral também Já que nós estamos Numa crise De pandemia E ao mesmo tempo Que ele vai fazendo Isso Esse EAD Fajuto Que está sendo implantado Ele vai dando Um tiro no pé Porque ele está Acabando Com O espaço De trabalho E com Os postos De trabalho Na área Da educação Então Como você Apontaria Então Para os professores Eu sei que é uma situação Bem nova Isso tudo Que a gente está vivendo Não temos Fórmula pronta Como você falou No começo Mas qual seria Então Para professores A sua alternativa Nesse ponto E também Para a comunidade Escolar Os pais Porque o objetivo Final da educação São os alunos Mas como Os alunos Estão também Muito prejudicados Mas como você Atotaria Então o caminho Para os pais E para os professores Maurício Você me colocou Numa situação Complicada Porque Assim Como eu coloquei E você lembrou A gente está Numa situação Não A gente não tem Respostas Assim É difícil A gente apontar Uma alternativa Pronta Chegar aqui E falar Não Tem que fazer Desse jeito Pronto Acabou Eu Eu Cássio Não tem Essa resposta A grande questão Que a gente pode Colocar em pauta É que Do jeito Que está Não dá Do jeito Que está Está ruim E o que levou Ao jeito Que está Uma coisa É uma coisa Está ruim Mas esse ruim Foi fruto De um Processo Coletivo De elaboração E construção Outra coisa É a coisa Está ruim Mas não houve Esse processo Coletivo De construção De elaboração De construção Não houve E isso É o nosso Caso Agora Não houve Esse processo Então Essa coisa Que está Dando errado Foi Sem consulta Da categoria Sem consulta Das universidades Os professores Os trabalhadores De educação Não tiveram Direito De opinar O representante O representante Sindical A entidade Sindical Que representa A categoria Não foi chamado Para o governo Da Secretaria De Educação Para debater Propostas A única vez Que foi chamado Foi para ouvir Quando falou Alguma coisa Deram de ombro Ou seja Poderia dar errado Lógico É uma coisa Dificativa Uma novidade Mas é um errado Que poderia Fazer parte De um processo Coletivo De construção Mas não foi E é por isso Que a gente Precisa denunciar Uma coisa É tentar Fazer algo Legal Algo bom Pensar Os nossos alunos E dar errado Bom Beleza Deu errado Vamos Na tentativa E erro Eu estou vendo Mas o que As evidências Que são apontadas E a lógica Que parece Que está envolvida Parece que deu errado De propósito Não porque Visava errado Mas o caminho Escolhido Foi de propósito Porque está Privilegiando Determinadas coisas Eu não vou citar aqui Para não dar problema Mas parece que Determinadas intenções Foram pensadas Nesse sentido Como por exemplo O envolvimento Das empresas Educacionais Ligadas As redes Educacionais Seja municipais Estaduais A falta De diálogo Foi muito Foi assim Foi pensado Para isso E deu errado Então a gente Precisa denunciar Eu acho Por exemplo Esse debate Esse alaio Essas propostas De debate Que você Maurício Está colocando aqui E que demais Outras pessoas Entidades Agrupamentos Estão fazendo É importante Porque a gente Está trazendo Para o público Seja para os pais Seja para os professores Seja para a juventude Os estudantes Elementos Para a gente Refletir E pensar E é a partir Dessa reflexão Coletiva Aí Há a possibilidade De a gente Fazer Algo Coletivo Inclusive Construir Uma alternativa Educacional Diante Diante dessa Pandemia Porque a gente Não pode Negar A existência Da pandemia A gente Não pode Por exemplo Falar Nada de aula Remota Vamos voltar Para a sala De aula Presencial Ou Cancela tudo A gente Fica sem aula A gente Está diante De uma situação Na qual a gente Tem que pensar Só que o poder Público Não chama A gente Para conversar Não propõe Essa construção Coletiva Esse é o Grande problema Então Eu sei que o pessoal Está cansado de lives Está tendo live Para tudo quanto é lado É live de professor É live de acadêmico É live de pagodeiro É live de pastor É live de tudo É live do gato Do cachorro Mas Esses momentos São importantes Por isso Que a sua proposta A atividade de hoje Ela é importante Para a gente Trazer esses elementos Para que aqueles Que nos assistam Façam uma reflexão E a partir Dessa reflexão Se coloque Nessa construção Coletiva De uma alternativa Isso é o mais importante Que a gente A partir de agora A gente comece A elaborar E a construir Uma alternativa A isso Que está proposto Pelos governos Isso é uma coisa Mais importante Porque lembra É algo novo O povo está vivendo E a gente E a gente Não tem Nada pronto Para fazer Aqui no Facebook Faça perguntas E se a gente Não pode responder Nessa live A gente vai Responder Nas próximas Você não Se Não quis Se comprometer Com sugestões Mas eu De qualquer forma Eu penso Não sei se seria Também a saída Mas Eu penso Que poderíamos Ter Principalmente Na educação Básica Ao invés Dessas Dessas Atividades Porque eu acho Importante O contato Do aluno Nesse período De pandemia Para ele sentir Um pouco mais De segurança E tal Estar em contato Com os professores Aquelas pessoas Do seu dia a dia A gente poderia Ter tudo isso Mas de uma forma Mais aberta Diariamente Poderia ter Aulas abertas Dos professores Eles virem Aqui De vídeo Chamando os alunos Conversarem Mas não Com o conteúdo Posso fazer um comentário? Com o conteúdo Sim Então Aqui na UENG A gente está Com as aulas Suspensas Não sei até quando Inclusive o conselho Universitário Em reunião ontem Tomou a decisão Deliverou Por a gente Começar a elaborar Realmente As aulas remotas Mas até então A gente está com as aulas Totalmente suspensas Não tem aula Então O semestre letivo Está paralisado Mas Por exemplo O curso de história Daquilo da Unidade Campanha No qual eu participo Elaborou um projeto Muito interessante Que vai de encontro Da sua proposta A gente ficou muito Preocupado Com esse distanciamento Entre os professores E os estudantes Inclusive Do ponto de vista Emocional Afetivo Então a gente Então a gente Elaborou um projeto Que nós chamamos De projeto História Em diagnóstico E toda semana Nós estamos fazendo lives Com temáticas Propostas pelos alunos Para trazer Essa proximidade Não valendo O conteúdo Não é aula No ponto Para o semestre letivo Mas é uma forma De estabelecer Essas relações Do outro lado Os alunos Dos diferentes períodos Do curso de história Da Unidade Campanha Estão fazendo As suas lives Por exemplo O conjunto De estudantes Por iniciativa Prova Estão fazendo Um projeto Chamado Historicizando Na quarentena Eles estão Produzindo Material E vídeos Debatendo Alguns temas Inclusive Voltados Para alunos Da educação básica Tudo sem compromisso Não, ótimo Assim, no curso superior Entendo perfeito Ótimo Agora, na educação básica Pelo menos A percepção Que eu tenho Da rede Onde eu atuo No momento A percepção Que eu tenho Que projetos Independentes Elaborados Por professores Eles não são bem-vindos É só o projeto Da secretaria Sabe Faz esse projeto Faz aquele projeto Faz esse projeto Mas o contexto Ali Local O contexto Individual De cada escola E os saberes Do professor Que não é o centro Do saber Não é o dono Do saber Mas aqueles saberes Que ele poderia empenhar Para fazer Os seus projetos Independentes Em prol Da aprendizagem Dos alunos Isso aí Não é bem-vindo mais Eu tenho essa percepção Pelo menos Para mim É Sempre importante As iniciativas As iniciativas São cortadas O que fazer no gesto Porque as iniciativas É É só o robô Que tem vez É o robô Que tem vez Então, Cássio Eu acho que é isso A gente encaminhou Aqui uma conversa Longa Que teve vários Percalços Tecnológicos Que já revelam Até As dificuldades De uma educação À distância Para a gente fazer Uma conversa Praticamente informal Porque a gente Está aqui Inevitavelmente Não dá para despregar O Maurílio Apresentador Do Arcano Lilo Do Maurílio Professor Não dá para descolar As duas coisas Mas a gente está aqui Mais com iniciativa Própria Nossa Do que representando Qualquer instituição Que a gente Faça parte Mas mostrou A dificuldade No particular Imagina se fosse Se nós estivéssemos Aqui Agora com um público Gigante Ou se tivéssemos Mais pessoas Para participar No vídeo Como você está Participando Então A tecnologia Não é simplesmente Falar assim Olha Está lá o conteúdo Pega lá e faz Ou lá Você tem um celular Tem um computador Então você Está apto A fazer Repito Educação A distância Com seriedade Demanda Técnica Tecnologia E metodologias Própras De uma educação A distância E não Nesse sentido Emergencial Totalmente Prejudicados Era isso Que eu penso Era isso Que eu queria Falar Fiquei muito feliz Que você aceitou O convite Para mim Foi uma honra Reencontrar Um colega De trabalho Um amigo Foi meu vizinho Também Aqui Na federal Um pouco tempo E Você aí Na sua carreira Acadêmica Mostrou com Brilhantismo O seu empenho Eu considero Um dos últimos Heróis Da resistência No movimento Sindical Também Então Cássia Eu queria Agradecer A sua presença E quem sabe Futuramente A gente volta A abordar Outros temas Pelo canal Arcando Lilo E pelo Facebook Tá bem? Eu que agradeço Maurício Pelo convite Para essa conversa Para esse bate-papo E Estou aberto Para novas atividades Futuras Para discutir Não só educação Mas Debater Por exemplo Meu campo é história O seu campo é Letras e literatura A gente pode Estar discutindo Algumas coisinhas Também nesse sentido Ou também Debater um pouquinho Sobre a conjuntura Nacional Internacional Que é muito Interessante E polêmico Também A gente pode fazer Várias A gente já pode Começar A conversar Então Uma coisa Para outra Semana Semana que vem Ou as semanas Vindores Sobre Isso que eu acho Que é muito importante Que a Constituição Volte a valer Que o Supremo Age Essas coisas Nesse sentido A gente pode voltar A conversar Em breve Então Fazer um pequeno Comentário Que eu acho Que fazia Muita parte Das nossas conversas Lá em 2006 2007 Ultimamente A esquerda Inclusive nós A esquerda Viramos defensores Da legalidade Liberal Então Eu posso até Me posicionar Sobre isso É assim Eu acredito Que a democracia Eu chamo De falsocracia Bom Já estamos Tandenseando Outras coisas A gente vai Aprofundar nisso Mais pra frente Mas olha só Eu chamo De falsocracia No entanto Quando você tem Pelo menos A Constituição Com todos os defeitos Que ela tem Eu reconheço Mas quando você tem A garantia Constitucional Dos direitos Isso já é Um avanço E pode ser Um trampolim Pra uma sociedade Ideal Conforme a gente Pensa Agora Quando a gente Perde até isso Que foi conquistado A Constituição Alguns direitos Legais Que eu acho Que é democracia Liberal Mas Algumas coisas Que ajudam No crescimento Da sociedade Do ser humano Coisas básicas Que nós perdemos Então O que O que a gente Vai ter que fazer Antes Nós pensamos Quando nós tínhamos Pelo menos A Constituição Asegurada A gente podia pensar Numa revolução Social Que beneficiasse A todos Agora A gente não tem Nem o viés Constitucional Garantido Então a gente Não pode pensar Muito em revolução A gente tem que pensar Primeiro em ter leis Instituições Como a senhora Diante Diante De uma Ameaça Autoritária E até mesmo Fascista Nós precisamos Fazer A defesa Da democracia E da constituição Que nós temos É isso que eu penso Também Mas a gente volta Com essa temática Então já que você Provocou Fique aí lançado A minha Provocação É o desafio A gente voltar Aqui em breve E conversar Mais esses assuntos Aí Tá bem Gratidão Gratidão Mais uma vez Você que participou Que ficou aqui No facebook Esse tempão Gratidão Por vocês Estarem Aqui com a gente Por vocês Frequentarem O canal Arcano Miro Por fazerem Perguntas Comentários Nós tivemos Aqui professores Alunos Ex-alunos Então A ideia Nossa É gerar Consciência E provocar Ações Conscientes Da parte de todos Principalmente No tocante A educação Que é uma das coisas Mais importantes Que nós temos No Brasil E pra nossa vida Fica dado o recado Do canal Arcano Lilo Seu canal Socioeducativo De entretenimento E em breve A gente volta Com mais vídeos Mais resenha Comentários de notícias Mais histórias Entra lá no canal Tem muitos quadros Lá à disposição Valeu Cássio Um abraço Pra todo mundo E até o próximo vídeo Pessoal Tchau